É patrocinado simplesmente pela Porsche. Coloca vários carros aqui dentro, mas entrando em campo. Chuta pro gol, moleque. Você consegue? Que goloso! Vamos! Vamos! Abissurdo! Abissurdo! Olha as crianças invadindo o campo! Bora! Vamos! O time da quinta divisão que é patrocinado pela Porsche, mano. A gente veio ver hoje aqui em Los Pitales de Lobregas, em Barcelona. Os dois times já estão quase entrando em campo. Então, mano, decisão da quinta divisão pra ver que ele sobe pra quarta divisão. Vamos torcer pro time que é patrocinado pela Porsche pra subir pra quarta divisão. Deixa o like, se inscreva, comenta muito o que você achou. E bora pra cima que o vídeo vai ser muito fera. Mano, olha que maneiro essa sala de imprensa do Los Pitales. Lembrando que isso aqui é um clube de quinta divisão, tá? Olha, a sala de troféus aqui deles e várias conquistas, né? Tem bola, Copa Cataluña. Olha que da hora, mano, esse troféu da Copa Cataluña. E essa daqui é a sala de imprensa, ó. As cadeirinhas. Mano, muito da hora. E mais uma vez lembrando, isso aqui é um clube de quinta divisão. Quinta divisão. Hoje é a final pra escuta, a quarta divisão. E, mano, a gente vai fazer a entrada dos jogadores. Ali são todos os vestiários, os dois, do time mandante e do time visitante. Eles saem de lá, vêm por essa escadinha. E a gente vai mostrar a entrada dos jogadores, que é por onde a gente vai entrar também. Olha, aqui tem todas as coisas de barreira. Todos os equipamentos que eles usam pros treinos. Saindo da sala de imprensa, subindo a escadinha. Vou mostrar pra vocês a entrada do campo. Olha que maneiro. Bora pro campo, Laute? Se liga, ó. Entradinha do estádio. Tudo pronto. Olha os jogadores aqui, os goleiros entrando em campo na nossa frente. Então vamos seguir eles. Vamos lá. Atrás dos goleiros do time do Barralona. Muito da hora essa entradinha, hein? E sim, mano, esse time da quinta divisão, o Los Pitale, é patrocinado simplesmente pela Porsche. Sim, rapaziada, pela Porsche. Inclusive, se você entrar no Instagram deles, vocês vão ver que o Centro Porsche Barcelona coloca vários carros aqui dentro do campo deles. Os dois times entrando em campo, aqui do nosso ladinho, o Los Pitale é os de branco e o Badalona de azul. O primeiro jogo foi 1x1 na casa do Badalona e o Los Pitale está aqui pra tentar o acesso pra quarta divisão jogando em casa, moleque. E a gente vai ver tudo de pertinho, ver se o time patrocinado pela Porsche consegue subir pra quarta divisão. Tudo pronto aqui, ó, estão tirando as placas, o juiz tá conversando com os jogadores e agora é hora da gente sair. Tem torcida, ó, 1957, Ribeirantes. Vai bater pro gol. Boleirão. Segurou firme, hein? Moleque, porque essa bandinha não vai parar de tocar o jogo inteiro, é sacanagem. Já, meu, isso já tá... Já tá... Chuta pro gol. Bateu! Foi bem, hein? Tá. Será que algum chute de algum jogador vai me acertar aqui atrás do gol, mano? Vamos ver. Fih! E na moral, o estádio tá lotadinho aqui, tá? Bastante torcida pelo Los Pitale, mano. Olha isso. Lançamento, faz o gol! Defendeu! Caralho, que um... Que defesa, tava impedido, mas que defesa, mano. O que esse goleiro tem de uniforme feio, ele é bom. Defesa, mano. Olha o gol. Isolou! Meu Deus, ele perdeu o gol. Inacreditável. Isolou. Tudo bem que podia ser a perna ruim dele, mas isolou sem goleiro, mano. Final do primeiro tempo, os jogadores saindo. Mano, 0x0 por enquanto. Vai ter decisão além do tempo normal, hein, mano? Tá aí, na moral, intervalinho, ó. Hospitalê salvou no franguinho, mano. Que delícia, na moral. Isso aqui nem no Barça tem. Digo e repito, isso aqui nem no Barcelona tem. Hum. Bom, agora a gente vai ficar atrás desse gol, moleque. Porque eles vão começar a atacar pra cá. Ó, toda a torcida aqui do lado. E a gente vai ficar exatamente ali. Porque se eles tiverem gol, a gente vai pegar toda a festa daqui, ó. Desvio! Que defesa! Caralho! Caralho! Moleque, acabei de chegar aqui. O goleirão já fez isso. Ó, disputa de bola. Ganhou. Vai pra cima, moleque. Vai pra cima que eu sou mais você, hein. Vai pra cima que eu sou você. Tem dois contra ele. Cruzar a mente. O jogo tá ficando tenso, rapaziada. O hospitalê precisa de um gol pra subir direto. O Badalona também. Então, mano, quem fizer o gol nesse final de jogo, vai subir direto. Tá ficando tenso. Cruzamento. Ih! Vai pra cima, moleque. Vai pra cima, moleque. Bateu! E aperta o hospitalê. Vamos ver se vai o gol, mano. Pressão total. Cruz! 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 Tá sozinho. É ele contra três. Cortou! Vai bater! Ai! Quase assim. Ai, por que que não bateu no gol, irmão? Por que que não bateu no gol, mano? Eu não entendo. Não entendo. Cortou pra esquerda. Tá sozinho contra três. Chuta no gol, mano. Olha o 14. Chuta pro gol, moleque. Você consegue? Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Vamos! 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 Que golaço! Absurdo! 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 Eu falei que o 14 é craque. Eu falei pra ele. E eu falei pra vocês. Ele é muito craque. Muito. Gol do Cidaneiro, finalzinho! Vamos! 1 a 0! Craque demais! Vem pro Santos, moleque! Vem jogar no Santos! Puta que pariu! Devolve! 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 As crianças já estão tudo aqui prontas pra invadir o campo. Eles pularam ali de cima, então só esperando acabar o jogo. Acabou! 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 O hospital é... Sobe de divisão. Olha as crianças invadindo o campo. Vamos lá, os jogadores. Vamos! Boa golaço! Vamos! 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 Que loucura, moleque de comemoração! É isso! Se você gostou, até te like, se inscreva no canal, comenta muito sobre o pneu e, mano, que dia! Isso é quinta divisão! Quinta divisão da Espanha, mano! Lada pra geral, tamo junto até o próximo vídeo enorme e fica com essa comemoração brava! Lada pra geral, tamo junto até o próximo vídeo enorme e fica com essa comemoração brava! Tchau!